Quando você mastiga, você começa a eliminar vermes também que podem estar na região do esôfago até chegar no estômago propriamente dito. Se você mastiga. Se você não mastiga, aquela pele é rompida lá no estômago e ela consegue ter um certo benefício. O que a doutora poderia falar, lembrando do tempo dos avós? A desparasitação nessa fase. Eu quero pegar o parasita na hora da festa, digamos assim, né? E quando o fome de fezes não acusa vermes. Ainda assim, tenho que tomar remédio de vermes? Parabéns, Rosa. Parabéns. Não é pergunta boa? A semente de mamão tem que mastigar ou engolir inteira mesmo? Nem sabia que semente de mamão é importante. Qual mamão? É muito importante. Qualquer mamão. Jefferson e Betete. É importantíssimo. Então, ela tem várias enzimas, né? Como a papaina, por exemplo. Então, ela ajuda a digerir os vermes também, né? Então, ela tem uma atividade antiparasitária intensa. Quando você mastiga, você começa a eliminar vermes também que podem estar na região do esôfago até chegar no estômago, propriamente dito. Se você mastiga. Se você não mastiga, aquela pele é rompida lá no estômago e ela consegue ter um certo benefício. Mas o ideal é que mastigue, sim. Além dessa dica da semente de mamão, o que a doutora poderia falar aí, lembrando do tempo dos avós aí? Não digo para fazer o processo inteiro, né? Mas, de repente, algumas coisinhas de hábitos diários ou semanais já podem estar ajudando, aliviando ou evitando o crescimento dessa bicharada aí. É, com certeza. Alho. Alho é a grande dica. Alho. O alho. O alho de qualquer maneira que você consuma. Se você faz a maceração do alho, né? Porque aí você, com isso, libera a alicina, um dos princípios ativos mais importantes do alho, você auxilia muito o seu organismo. E também, Betete, nas lojas de suplementos naturais, existe o óleo de alho, né? Então, no óleo de alho, o óleo de alho, que aí é o principal componente, o princípio ativo para atuar contra vermes, ele é fundamental. O povo aí gosta de alho. Então, alho é realmente uma grande pedida. Mas tem outros. Por exemplo, o mastruz, que é conhecido como erva de Santa Maria. O sumo do mastruz é muito bom também, né? Tem várias outras coisas também, né? O próprio hortelã, pimenta, ajuda. A semente de abóbora, Raimundo Nascimento, é sensacional, né? Inclusive, a semente de abóbora, você mesmo pode fazer. Então, quando você retira a abóbora, né? As sementes da abóbora, você pode colocar, por exemplo, para torrar uma torra média. E ali tem um óleo muito especial, né? Esse óleo, ele tem uma atividade antiparasitária incrível, muito boa. Então, também auxilia. Bom, você já falou da questão da lua, mas só para reforçar, né? Qual que hábito desse, não no processo completo da desparasitação? Sim. Em qual lua que eu devo tomar um pouco mais de cuidado, então? A lua cheia. Pelo seguinte, você vai ver, viu, Betete, vários outros profissionais, inclusive naturopatas e médicos, que falam muito da lua nova, como um momento propício para fazer a desparasitação. E na lua nova é verdade, tem muitos ovos, muitas larvas, mas é na lua cheia em que acontece o processo de saída dos parasitas, dos tecidos, que parasita, ele fica grudado, colado, por isso que o nome é parasita. Então, ele sai dos tecidos, descola ali, e vai para o oco, né? Para o lúmen, né? Do intestino, do estômago, etc., para a parte oca, para se reproduzir. Então, por que é que eu enfatizo a desparasitação nessa fase? Eu quero pegar o parasita na hora da festa, digamos assim, né? Então, eu quero impedir, inclusive, que haja uma proliferação naquele momento. E é importante observar mesmo todo esse movimento que acontece na lua cheia. Por quê? Porque está tendo uma atividade parasitária muito intensa. Esse é o momento mais adequado para desparasitar. Pessoal, vamos dar like aí, pessoal, por favor, né? Vamos dar like aí. Você está assistindo, está recebendo esse conteúdo, compartilha, escreva aqui no chat. Bom dia, boa tarde, boa noite. Faça sua pergunta aqui, que eu vou esticar um pouquinho mais aqui, mas se tiver pergunta, é boa, né? Tem muita pergunta aqui. O Antônio, doutora, se refogar o alho, ele perde seus nutrientes? Não perde, não. Não perde os nutrientes. Uma maneira que eu acredito que, eu sempre falo também para os meus pacientes, às vezes eles cortam o alho, né? Cortam o alho e preparam e consomem. Funciona, funciona, mas não funciona tanto se você macerar. Então, quando você bate o alho e retira e você sente a alicina, né? O vapor mesmo do alho, o ácido, é muito melhor. Inclusive, viu, Betete, nós temos um componente da culinária brasileira muito importante também com atividade antiparasitária importantíssima, que é o coentro. Por quê? O que o coentro faz? Ele elimina metais pesados. Então, o coentro, ele retira a comida dos bichos. Então, quando faz essa retirada, você auxilia também a diminuição dos parasitas. Bom, respondendo aqui a Fernanda, né? A semente de mamão, de abóbora, o alho, o mastruz, quanto tempo? Eu diria que é uma atividade, assim, contínua, sabe? Você come todo dia, né? Então, vai comer. Porque a ideia, viu, Fernanda, não é nem você fazer um combate direto ali aos parasitas, mas é manter o seu corpo preparado para não reinfectar. Porque você vai estar sujeito o tempo todo à reinfecção, quer seja pelo contato, o ar que você respira, a água que você bebe, a comida que você consome todos os dias. Então, é mais para o cravo da Índia, Tereza. Tereza, você tocou num ponto, assim, excelente. O cravo da Índia, ele é antifúngico, ele é antioxidante, ele elimina parasitas, elimina ovos de parasitas, é sensacional. Aí, só lembrar, tá, Tereza? O cravo da Índia, ele auxilia em todas essas frentes. Contudo, ele não atinge, por exemplo, vermes grandes. Por isso, é que desparasitar é um conjunto de ações, usa um conjunto de suplementos, não só um ou outro, entende? Mas o cravo é sensacional. A Rosa, a Rosa fez a pergunta muito importante. Qual foi a pergunta da Rosa? Eu não ouvi. E quando o clube de fezes não acusa vermes, ainda assim tem que tomar remédio de vermes? Falei, ó, parabéns, Rosa, parabéns. Essa é a pergunta boa? Essa é a pergunta boa. Ótimo, tá? Excelente. Essa professora Luciana gosta de responder. Eu gosto, eu gosto. Assim, Betete, Rosa, você faz o exame de fezes, e por que no exame de fezes não acusa? Porque o parasita não fica soltinho nas fezes, não. Como eu comentei com vocês, os parasitas, eles ficam aderidos aos tecidos. E ele fica parasitando. Então, quem disse que na hora de tirar uma amostra de fezes vai aparecer os vermes? Vai aparecer em algumas circunstâncias. Um tempo propício para fazer um exame de fezes, se você quiser. Uma cultura, não somente um exame, uma cultura onde você pega vários dias, em momentos diferentes, você pega uma coleta, uma pequena amostra de fezes, é agora na lua cheia, porque eles saem dos tecidos e eles ficam no intestino. Eles não são bobos o suficiente para ficarem soltos o tempo todo. Eles ficam aderidos nos tecidos. Inclusive, existem exames de colonoscopia muito interessantes, viu, Rosa? Onde mostra onde é que os parasitas ficam. Eles ficam na mucosa dos intestinos. Então, ali, você tira um extrato ali das fezes, acha que vai ter... Não vai ter. Mas se você fizer uma colonoscopia, existem, inclusive, uns vídeos muito interessantes, viu, Betete? Mostrando essa atividade parasitária. Eu tenho até aqui, se você quiser, depois que eu reproduza, eu posso mostrar para vocês. Porque é muito interessante, é muito curioso. E não vai aparecer nas fezes, porque eles não estão soltinhos. Então, mesmo assim, tem que fazer, sim, o exame de verme. Tomar os suplementos para eliminar vermes. Com toda certeza. Outras perguntas. Vamos lá. Maria, de Fátima. Boa tarde. A tintura do alho tem o mesmo efeito? Tem efeitos semelhantes. Porque, na verdade, quando se faz os fitoterápicos do alho, Maria de Fátima, normalmente o que se aproveita em maior quantidade, que é o que tem, na verdade, maior quantidade, é a alicina, né? Que é o principal princípio ativo do alho. Entende? Quando a gente fala do óleo de alho, é por conta das cápsulas, entende? Tem gente que não tolera alho. O cheiro do alho é muito forte. Então, quando você tem, por exemplo, cápsulas de óleo de alho desodorizadas. Então, mantém e preserva o princípio ativo, mas retira, por exemplo, o odor, né? Que para muitas pessoas é desagradável. Mas, meu amigo, o cheiro ali está forte, vai lá, escova os dentes, pega uma folha de oitelã, né? E resolve, mata o bicho. Entre ficar com o bicho e ficar ali com o odor ali, você resolve, você tem rapidinho, né? A questão do odor é fácil de resolver, né? Então, vamos lá. Então, nesse período agora, normalmente, existem até artigos científicos, viu, Betete, de alguns hospitais, antigos hospitais psiquiátricos, né? Que alguns enfermeiros simplesmente não trabalhavam nessa época da lua cheia, porque... Cisteína pura ou N-acetilcisteína? Ambos. Tanto a L-cisteína como o N-acetil... Porque o N-acetilcisteína, o NAC, ele elimina muco. A famosa IVA-MEC-TINA combate esses vermes aí, doutora Luciana? Pois é, né? Ela combate vermes grandes, né? Alguns vermes grandes. Mas não todos, né? Ela atua em poucos vermes, né? Cinco ou seis. Fez uma desparasitação, mantém uma rotina de uma vitamina C, pelo menos, né? Uma vitamina C...